Sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo, um gameplay de fundo, um vídeo calmo, tranquilo, sem som, sem nada, sem a minha cara aparecendo, e cara, olha um pouco aqui pra mim, só um momento, só um momentinho, que eu vou falar sobre a vocação, o eixo vocacional, vamos falar de uma maneira abstrata, impessoal das coisas, como a gente sempre fala, e mentira, eu não vou falar nada disso, o que eu vou falar hoje é sobre a questão de você, o trabalho intelectual e a minha fuga, de certa forma, indireta dessa vocação, né? Como vocês sabem, aqui no canal a gente tem uma dinâmica um pouco tóxica da minha parte com os senhores, em que eu prometo algumas coisas e nem sempre eu consigo entregar essas coisas pros senhores, né? Mas uma coisa que eu gostaria de pontuar acerca desse canal, que eu vim percebendo, e essa coisa talvez tenha me incomodado um pouco, tenha sido com a acomodação gerada não só pela intelectualidade pública, mas pelas minhas próprias tendências e vícios e paixões que nós acabamos tendo ao longo do tempo, e eu percebi que, cara, eu tô acomodado pra caralho, eu tô muito acomodado, cara, você não tem ideia como eu tô acomodado, e eu percebo que assim, eu me acomodei na minha vida, de maneira geral, em relação a uma série de coisas, né? Então eu me acomodei em relação à minha vida intelectual, que é a minha vocação, meu eixo vocacional, que é a minha coisa, a coisa mais importante que eu tenho nessa vida, é a minha vocação intelectual, isso fala com um âmago, meu ser, é uma parada que, cara, é bizarro, e eu me acomodei com isso, tipo, as minhas leituras estão vagabundas, mala e mala eu aprendo alguma coisa, tanto prática quanto teórica, com aulas no YouTube, e eu até brinco às vezes, falando, eu já tô com XPHDs já no YouTube e tal, e eu vejo que o YouTube, assim, de todas as redes sociais, muita gente passa muito tempo no Instagram, e eu entendo, porque eu já passei muito tempo, né, no Instagram, o YouTube toma mais o meu tempo, o YouTube é uma televisão, que eu vejo desde coisas sérias a coisas bestas, banais, coisas sobre jogos, etc, e eu vejo que a minha interação com o meu público, além do meu público que já tá acostumado mais com essa questão de filosofia, e... como que eu posso dizer? O direcionamento que esse canal teve mais em relação à filosofia do que propriamente economia, o que eu não acho que seja uma coisa negativa, eu acho que seja uma coisa que deveria mais ou menos, né, equilibrar os dois brilhos, e com a evolução do meu canal, acho que essas coisas podem muito bem ser conciliadas. Eu fui mais pra um lado de discutir filosofia, não que eu seja uma autoridade em filosofia, eu sou um cara que tá estudando filosofia, eu não acho que eu, eu não me rogo autoridade pra nada, male, male, pra falar alguma coisa conceitual sobre microcronomia e escola austríaca, mas assim, eu tenho alguns parâmetros, esses parâmetros são os meus amigos, essa comunidade que eu fiz com a Truque, e eu percebi que, cara, eu tô me estagnando mesmo, eu tô parado, eu tô sem disciplina, né, eu tô sem disciplina de uma série de coisas, coisas que às vezes eu reclamo e falo, cara, eu tô me tornando aquele cara que eu sempre critiquei, que é justamente o cara que acaba se ressentindo justamente por ter se acomodado e por estar colhendo os frutos malignos da sua própria acomodação e por não fazer nada pra mudar a própria situação. Então eu percebi, cara, eu tô sendo imbecil, né, eu tava conversando com meu pai, porque eu geralmente converso com meu pai sobre questões relacionadas à vida, problemas que eu tenho em relação, em relação a organizar a minha vida e tudo mais, né, e meu pai falou, cara, se você, ele falou um negócio que eu já sabia, mas que eu precisava ouvir, porque eu mesmo não fui capaz de dizer isso pra mim mesmo, mas o meu pai, sendo o pai que ele é, ele foi pai, mas ele foi pai, ele falou assim, cara, o que você tá fazendo pra mudar? Foi verdade, cara, o que eu tô fazendo pra mudar, entendeu? De que adianta eu ficar reclamando das coisas e realmente não fazer nada efetivamente pra mudar a minha situação? É daquela autorresponsabilidade, aquela autodeterminação da alma nacional que eu sempre prego, cara, pra galera, tipo, eu não vivo o que eu prego, entendeu? Até mesmo assim, em termos de economia, eu acho que eu sou muito irresponsável financeiramente, né? Eu comecei a ter uma melhoria e depois voltei à irresponsabilidade financeira, que, assim, por um motivo eu queria dar a desculpa que era pra terminar minha faculdade e beleza, eu tô formado, eu tô formado com o Corecon, com a carteira do Corecon, mas e o estrago que eu fiz na minha vida financeira? Eu sei que eu consigo arrumar, mas assim, cadê o comprometimento com essa coisa, entendeu? Por mais que eu fique fodido por um tempo, tá certo? Até mesmo, assim, atuar mais na área, ir pra área acadêmica, tudo mais, cadê meu comprometimento em olhar essas coisas e ter um acompanhamento dessas coisas, entendeu? E assim, eu lembro que eu já cheguei a falar em alguns vídeos que os bons hábitos, eles são cultivados na margem, assim como tudo na economia e tudo na vida, tudo na margem, tudo você tem que fazer ajustes marginais pra posteriormente você ter um aumento geral na sua satisfação em relação à sua vida, em relação ao seu estado de coisas e tudo mais. E eu comecei a pensar, cara, é muito difícil quebrar esses caminhos neurais que nós temos já, meio que pré-determinados pelos nossos próprios hábitos, nossas próprias ações, e a gente tem uma concupiscência, não só no sentido do pecado, mas uma concupiscência de simplesmente se deixar levar pelas coisas, né, e a gente tem que assumir a liderança da nossa própria vida pra depois ser líder das outras pessoas. Então, eu percebi que, cara, eu falo pra uma galera, né, e eu sempre falo que, assim, a gente tem que buscar autocrítica e humildade sempre, e de tempos em tempos eu venho me colocar numa posição vulnerável justamente pra isso, né, até uma vez eu tinha brincado lá num grupo do WhatsApp que falaram assim, ah, realmente quem é, como é que fala? Honesto mesmo e economista metade, assim, em termos de ironia também. E aí eu falei, cara, eu tento, e eu realmente, é isso que eu tô fazendo aqui, entendeu? Pô, cara, eu assumo minhas falhas, entendeu? E algumas críticas já, já me criticaram falando que, ah, você não é tão bom assim em história econômica ou em história geral, e é um cara que entende mais de filosofia base teórica das coisas, e sim, eu sou uma pessoa que tem uma vida mais voltada a essas questões mais racionais e menos temporais, mas, cara, tudo bem, é minha vantagem comparativa, não significa que eu não posso melhorar nessa área, embora eu não dê tanto enfoque nela, e, tipo, assumo isso como uma falha da minha atenção mesmo, não dá pra você ter atenção em tudo, é uma questão de custo de oportunidade. Mas, em relação a essas questões da disciplina, que eu falo que nós precisamos fazer ajustes marginais na nossa vida, é você começar a se policiar lentamente em cada aspecto e perceber que você não vai conseguir mudar tudo de uma vez, como eu já falei algumas vezes aqui nesse canal, pra dar uma dica pra galera, melhorar e mudar, etc. E eu percebi que, cara, o que eu tô fazendo pra melhorar a minha situação? O que eu tô fazendo, por exemplo, pra, pelo que eu almejo, né, de, tipo, vida acadêmica, não virar professor, assim, não que eu tenha nada contra o magistério, eu acho que até no meu canal eu acabo fazendo um pouco disso, eu acho que ultimamente eu tenho sido muito mais técnico e difícil de acessibilidade, assim, em termos linguísticos, que talvez eu precise melhorar, explicar algumas coisas, não só com glossário político-econômico ou aulas de microeconomia, que eu preciso, assim, até esses termos necessários pra simplificar, como o Miorinho tinha falado pra mim, né, que a gente precisa explicar essas coisas, tipo, ter um glossáriozinho, ou fazer um glossário igual ao Pindy, que aqui na lateral, tipo, de repente, a minha edição de vídeo, etc., de tornar as coisas mais palatáveis, por mais que eu não queira, eu queira elevar o meu público ao meu conteúdo e não rebaixar o meu conteúdo ao meu público, entendeu? Onde eu quero chegar. E talvez essa acessibilidade da linguagem deva se dar pela elavação da linguagem das pessoas que me acompanham através desse tipo de coisa. Mas, o foco, o cérebro do que eu tô falando aqui é que, cara, eu me acomodei, eu me acomodei pra caralho, eu me acomodei aqui no canal, eu me acomodei com... eu cheguei a fazer um vídeo lá com um gameplay de Cyberpunk de fundo lá, falando que não, porque eu ia tirar um tempo sabático do canal, e eu vi até mesmo que, assim, a minha retenção de público é mais difícil porque o YouTube para de notificar os meus vídeos a partir do momento que eu não tenho uma atividade regular aqui no canal, então eu percebi que isso afetou um pouco, até lives aqui no canal, né? Embora, assim, a retenção de público ao vivo é mais ou menos a mesma e depois a quantidade de views geral que fica, mas alguns inscritos mais recorrentes reclamaram em relação a isso, de não receber notificações de vídeo, etc. É lógico, eu percebo, às vezes tem algumas autocorreções, eu cometo alguns atos falhos, troco o nome de autores, às vezes, como eu tava querendo falar, por exemplo, do Thomas Woods e falei do Thomas Sowell num negócio, eu confundi o... não era o Eric Wagen, eu confundi o Flávio Morgenstern com o John Wagen, então eu falei Flávio Wagen também na live da Gnose, tipo, eu cometi esses deslizes, aí percebi, cara, que merda, eu falei isso na live, nossa, muito confuso e tal, eu vi que eu usei um excesso de linguagem técnica em relação à filosofia, alguns conceitos filosóficos que talvez necessitaria de maior explicação, mas que ficaria ainda mais extensivo, então talvez notas, esses tipos de coisas fossem necessários ou alguém pra editar os meus vídeos e tal. E eu percebi que, assim, lógico, o canal, querendo ou não, ele também toma um pouco do meu tempo em relação às coisas que eu vou fazendo no dia a dia, tudo mais, certo? E essa questão de conciliar também implica na necessidade de um schedule, de uma agenda, entendeu? Pra você ter mais ou menos o horário das coisas que você vai fazer durante a semana ou deixar algumas coisas que não tem tempo de fazer durante a semana pro final de semana, entendeu? Então, trabalhar muito no meu canal no final de semana talvez não seja uma coisa tão saudável pro meu sono, mas talvez seja melhor do que ficar, tipo, tentando conciliar o tempo de todas as coisas que eu quero fazer. Em relação à academia, cara, é também uma coisa pensar o que eu tenho feito em direção da minha carreira acadêmica, escrito, tentado eu ter cara, coragem e autoconfiança de jogar papers no journals mainstream de economia, em revistas acadêmicas mainstream de economia, porque não, entendeu? Ah, mas o meu conhecimento eu preciso revisar, que eu revise, entendeu? Cara, eu tô cheio de livros ótimos e referência nas universidades de economia, eu gastei um dinheiro ferrado com livros. Eu tenho muita bibliografia, cara, muita bibliografia, eu tenho alguma bagagem, mas se eu ler toda a bibliografia que eu tenho, eu vou conseguir resolver pelo menos a maior parte dos problemas que eu tenho ainda na minha progressão intelectual, então assim, cara, devo ser grato a essas coisas que eu tenho, de eu ter acesso a esses livros. Então, cara, o que eu tô fazendo pra melhorar? Entendeu? Então assim, é um trabalho de formiga e tentar sempre não acumular muita coisa e, tipo, traçar uma linha lógica dos passos que você precisa dar. Então, se eu vou ler sobre um determinado assunto em um dia ou uma semana ou um tempo determinado, pra depois ir pra outro assunto, cara, eu sei qual vai ser o meu próximo passo. Agora, se eu simplesmente tiver uma série de assuntos legais que eu quero ler e não organizá-los de uma forma ordenada, sistemática e criar um hábito em cima disso, eu não vou conseguir. Mesmo que eu, tipo, eu tenha alguns livros, eu só leia em momentos livres. Por exemplo, ah, não tô fazendo nada, tô, vai, um exemplo um pouco anacrônico, mas uma fila do banco, que eu vou lá e pego um kingdom, sei lá, entendeu? Mas assim, tem uma, tem uma, traçar uma linha lógica de passos, um algoritmo mesmo, né? Uma sequência lógica de passos pra atingir meus objetivos. E senão vai ser sempre aquele objetivo distante que você fala, caralho, eu nunca consegui. Ou nunca tive força de vontade. Não. Disciplina. É mais, força de vontade é bullshit. Tem que ter disciplina. E disciplina se faz quando você tem um caminho organizado. E assim, se você não tem nenhum caminho, pra onde você vai? Vai pra qualquer lado, você vai se perder. Entendeu? Isso com tudo, cara. Tudo na vida. Entendeu? Então, faça ajustes marginais e estabeleça uma linha lógica. É o que eu vou fazer. É o que eu acredito que dê certo, porque deu certo com outras pessoas, pode dar certo pra mim também, lógico, relacionado à minha realidade. E é isso. Eu queria compartilhar pra vocês que, cara, eu tô bem longe de ser perfeito e existem vários motivos e esse é um deles. Eu queria compartilhar com vocês de que, cara, eu não me acho perfeito. Eu sei que eu tenho uma série de falhas. Eu sei que eu já cometi vários erros, até mesmo ao longo do decorrer desse canal. E se hoje eu tenho honestidade intelectual, é porque eu fiz merda no ano passado. Pode ter certeza, porque eu fiz merda no ano passado e passei vergonha, tá certo? E não faltam vídeos sobre isso, lives que eu analisei, tipo, argumentos meus da época que eu tinha, cara, começado a entrar nesse meio. E assim, quebrei a cara falando coisas ridículas, passando vergonha, falando demais. Cara, faz parte, faz parte do seu amadurecimento e do seu crescimento como pessoa. E eu acho que, assim, eu tô vivendo agora, em uma série de questões, é um aprendizado, por mais que pareça papo de coach, mas é um aprendizado que a gente colhe as consequências das nossas próprias decisões. Além das circunstâncias que nós não podemos controlar, nós colhemos as consequências das nossas próprias decisões. E eu vivo aquilo que eu defendo teoricamente. Não no sentido de que eu não sou hipócrita ou de que eu não tenho falhas em relação à virtude econômica e outras coisas, mas no sentido que eu vejo que, pro meu bem e pro meu mal, as coisas que eu defendo em termos de economia e em termos da realidade são reais. Falando até de uma forma redundante. E que, se eu não ajo de acordo com as coisas que eu falo, eu tomo na cara. E se eu ajo de acordo, eu me dou bem. Então, realmente, eu acredito que, pelo menos em termos intelectuais, eu esteja no caminho certo, mas falta sempre mais estudo, nunca vai ser o suficiente. Em termos da vida pessoal e da vida de virtudes, eu acho que tem muito a melhorar. Eu acho que eu não consigo a virtude só, nem mesmo as virtudes humanas, tá? Sem uma boa vida de oração, acho que Deus me ajuda muito. Quando eu tô sempre em prece, tô em estado de graça, eu percebo que a minha vida moral também, ela tá muito melhor. Então, se você é católico, busque a confissão, busque estar na graça de Deus. Se você não é católico, pelo menos reze. Se você for de outra denominação cristã. Mas, cara, não deixa de buscar essas virtudes à medida das suas limitações. E também buscar a graça de Deus pra te ajudar quando você fraqueja. Porque a gente fraqueja, a gente é humano. A gente é nacional, mas a gente também é animal, tá bom? Então, é isso. Eu acho que eu falei demais, né? Eu já dou 15 minutos só de falação aqui com a minha cara. Eu quis colocar a minha cara, assim, pra aproximar vocês de mim. Eu fiz essa brincadeira aqui de que ia ser aqueles vídeos estilo podcast de gameplay de fundo. Mas eu queria mostrar aqui a minha cara. Mas como uma forma de retórica, né? De patos, de atingir o patos de vocês. Segundo Aristófeles, né? Porque eu tenho que me conectar com vocês. Então, nada conecta mais do que eu ficar olhando aqui pra essa câmera e mostrar o dedo meio pra vocês. Mas a verdade é que é isso. Eu queria mostrar esse tipo de coisa. Porque, assim, a partir do momento que eu mostro a minha vulnerabilidade. Não é nem pela questão das pessoas que discordam de mim. Elas eu quero mais que se foda. Ninguém é obrigado a tá certo. Brincadeiras à parte. Mas eu quero que elas se fodam. Eu tô um pouco me fodendo pra eles. Mas pra que vocês que me acompanham, assim, tirem uma coisa não só das coisas que eu falo, mas dos meus erros. Entendeu? Cara, todo mundo faz merda. A questão é que da merda a gente tem que refletir e falar Caralho, como que eu posso acertar? Dessa merda, como que eu posso acertar? Que não é só errar. Porque é igual aquele meme do Advogado Paloma, né? Ah, eu... Porra, falam que a gente aprende com os nossos erros. Então eu erro cada vez mais pra aprender cada vez mais. Mas brincadeiras à parte, a gente só vai aprender com os nossos erros se a gente refletir sobre eles, né? Então... Cara, é difícil, mas... Um passo de cada vez. Entendeu? Um passo de cada vez. Faça ajustes marginais. Entendeu? Já dizia o Manco, pessoas racionais pensam na margem. Isso é grande verdade. Entendeu? Ah, é porque um neurocientista inteligentinho falou que pra gente mudar os hábitos a gente tem que mudar os gatilhos. Aí muda uma coisa de cada vez. Os economistas já falavam isso há muito tempo. Com todos os problemas metodológicos da economia neoclássica, já tinha um cara falando que pessoas racionais pensam na margem. E isso não serve só pra quantidade de consumo de bens. Tá tudo, você tem que pensar na margem. E não pensar em querer mudar o mundo de uma vez por todas. Não queira mudar o mundo sem arrumar o seu quarto. Já dizia o tão odiado pela esquerda Jordan Peterson. Entendeu? E é isso. Eu tinha mais um cara que eu queria citar, mas... Foda-se, eu esqueci. Eu esqueço dessas coisas. Eu esqueço tudo. Vou tentar dormir cedo hoje. Porque eu percebi que eu fico mais comunicativo e... Muito comunicativo. Comunicativo pra caralho. Quando eu durmo muito. Então... Eu acho que... Minha consciência melhora quando eu durmo muito. Então foda-se. Eu vou tentar dormir bastante. Não nove horas por noite. Mas seguindo com sete, oito horas por noite. Tá tudo certo. Então é isso. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E é isso. Quem não acredita em Deus, estarei orando pela sua conversão. Fique com a força do Luke Skywalker pra gente nunca perder o meme. Forte abraço. E... Cloud Strife. As suas memórias. Não defilem quem você é. É isso. Forte abraço. Forte abraço.